Faleceu na manhã desta quinta-feira, 17, aos 82 anos, o cantor Walt Araújo Ramoa, um dos mais icônicos e importantes artistas do estado do Pará. Segundo a família, ele morreu após um ataque cardíaco. O artista iniciou sua carreira no fim dos anos 50, depois de ser revelado em um concurso local de calouros. Walt Ramoa ficou conhecido como cantor de músicas românticas como valsas, boleros e samba-canções. O velório do artista foi hoje à tarde em uma capela funerária no bairro do Guamá.